Todas nós podemos ser Pé de vento, braço de mar Polo de estrelas sem idade Correndo pelos ares Dos novos tempos Que estão por vir Eu só sei porque eu sinto Eu sei aqui Que a corrente segue em mim Encharcada por seus sonhos Dores, perdas, sacrifícios E todo esse amor Sem fim São apenas poucos nomes Aqui e ali Sombras, cacos de memória Restam clarices e elises Minha mãe e minha avó Resistindo pela história Eu vejo em seus olhos Cada uma mora em mim Em minhas veias Eu as sinto pulsando A desaguar no mar sem fim É a nossa vez De quebrarmos as cadeias de dor Cada vez mais no olhar das outras Nos enxergarmos iguais Desatar todos os nós Liberar, liberar, liberar Toda a voz Deixa ceder o céu Deixa chover em nós Deixa lavar o mar Deixa soar em nós Deixa ceder o céu Deixa chover em nós Deixa lavar o mar Deixa só a voz 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 Legenda por Sônia Ruberti